Eu quero dizer pra você o seguinte, como é que você encerra hoje essa turnê de dois dias aqui em Ararama? Eu encerro com muita alegria, alegria demais. Aqui está o Durão da Silva, que está na Praça Nossa, no programa que a criançada gosta da gente e tal, o Bananinha já disse tudo. É o seguinte, eu estou feliz demais porque o pessoal vem pra ver a gente com alegria, sabendo que a gente está aqui. O artista vem onde o povo gosta, então onde o povo está, nós temos que vir onde o povo está. E eu estou aqui feliz da vida. É circense, você agora está ocupando espaço dentro da televisão e pelo que o Bananinha falou, esse universo circense, a televisão está de alguma maneira sugando, pegando um pouco, se enriquecendo com um pouco disso. E uma das perguntas que eu fiz antes pra você, eu queria fazê-la aqui agora direto, é como é que você vê o circo ainda dentro dessa realidade hoje em dia de internet, de modernismo, de shoppings, de instalações grandiosas. E a gente percebe muita coisa ainda do circo dos velhos tempos, né, dentro do circo, mesmo sendo esse circo tão moderno. É uma boa pergunta. O circo é a arte, é o começo de tudo, é a síntese de todas as artes. O circo nunca vai morrer. Por quê? Porque a criança vai crescer. A criança cresce e vira adulto. O adulto traz o filho pra assistir o circo e depois o vovô traz o neto. Então o circo é o seguinte, o circo é a raiz de todas as artes, o circo nunca vai morrer. A televisão está aí provando que a televisão é o circo eletrônico. A televisão é o circo eletrônico. O programa do Faustão, por exemplo, ele mostra o circo. O programa do Gugu, ele mostra o circo. O circo está sempre presente em todas as artes. Então, o circo nunca vai morrer. Eu peço às crianças o seguinte, peço pro papai levar você num circo. Porque você vê circo na televisão. Você vê lá o se vira nos trintas, o se vira nos trinta, é circo. O cara vai lá, se equilibra em cima de uma garrafa, o outro equilibra o negócio no nariz, aquilo ali é circo. Circo é tudo que começou. Por exemplo, o circo começou no ano 1700 e alguma coisa. Só que, no começo dos tempos, o engolidor de faca estava ali na praça pública, engolindo faca. O cara estava soprando fogo nas praças públicas, chamados saltimbancos. Então, circo é eterno. Circo nunca morre. Nós estamos aqui pra provar isso. O meu neto, o meu bisneto vai ser de circo. Você vai assistir. O seu neto vai assistir o meu neto em circo. Então, eu sou feliz com isso. E perguntar, quando é que você está de volta aqui? E gostaríamos de novo de ter o prazer de conversar contigo. Eu pretendo trazer a patrulha completa, que faltou rapadura, né? Choveu, rapadura derreteu, não veio, ele adoeceu. Mas é o seguinte, nós estaremos aqui de volta, aqui em Araruama, em Saquarema, em toda essa região dos lagos. Nós pretendemos fazer isso aqui durante todo o ano de 2009. Todo o ano de 2009, a Patrulha Maluca vai estar por aqui. Então, você, quando vir anunciando aí, Saquarema, Araruama, Bacaxá, lá, como é que chama a região dos lagos, lá em cima, lá mais pra cima, Macaé, até Macaé. Quando anunciar, vá assistir a Patrulha Maluca, porque a gente está aqui pra presentear vocês com isso. Quando o papai fala, ó, meu filho, eu acho que é mentira, o circo tá... não existe mentira. O circo, quando anuncia, é verdadeiro. As leis, hoje em dia, são rígidas. Então, eu sempre aviso isso. Quando o circo anunciar a Patrulha Maluca, é a Patrulha Maluca. Agora, se chegar um cara com uma cara diferente da minha, sem esse bigode idiota, esse bigode ridículo, sem o Bananinha com aquela cara de idiota, sem o Rapadura com aquela cara de jumento, você liga pro SBT e fala, ó, tem uns caras aqui dizendo que são vocês. Aí, pode ser que o SBT diga, não, não são eles. Mas o circo, quando anuncia, por favor, pode ir, porque é o circo que dá dinheiro pra gente. A televisão é a vitrine que mostra a nossa cara, e o circo traz a gente pra gente fazer o show e alegrar as crianças de todo o Brasil. O que é o Brasil? Parabéns! Gostei! Puxa, você sabe escolher, hein? Já eu? Ai, não entendo nada. É, amiga, só faço boas escolhas. Nesse assunto, a gente não pode errar. Acerte na escolha da oficina você também. Leve seu carro na rede Bosch Car Service. A gente reconhece a qualidade dos serviços de longe. Quer dizer, de perto. São mais de mil oficinas de confiança, que oferecem tudo para o seu carro. Bosch Car Service Simone Legal. Em Araruama, 2-6-6-5-4-2-2-7. Bosch Car Service Simone Legal. Em Araruama, 2-6-6-5-4-2-2-7. Venha conhecer o Mercadão das Roupas. Showroom de atacado e varejo. Direto das fábricas de Petrópolis, Itaipava e Rio. Amplo estacionamento, restaurante, banheiro, som ambiente, TV e mais de 25 boxes com moda feminina, masculina, infantil e praia. O Mercadão das Roupas fica em frente à Praça do Barbudo, o novo ponte de Araruama. Imagina só, comprar aqui em Araruama, aquele instrumento ou equipamento que você só encontrava na capital. Por um preço mais baixo do que lá? Agora você pode! Na W Audio, você encontra equipamentos de áudio profissional, instrumentos musicais e iluminação com qualidade, variedade e a experiência da empresa que há 5 anos vem inovando na região. W Audio. W Audio.